A ligação clandestina, popularmente conhecida como gato, é uma prática que interfere no bom fornecimento de energia elétrica, além de colocar em risco a população, já que conexões feitas de maneira irregular não correspondem aos padrões de segurança da Equatorial Energia, o que pode causar acidentes graves e até mesmo fatais. Primeiramente, é expressamente proibido que qualquer terceiro intervenha na rede da Equatorial. Nós temos profissionais qualificados e capacitados para fazer esse tipo de atuação. Ele não vai estar treinado, ele não vai estar capacitado. A carga que você inclui na rede, sem informar, você está causando uma sobrecarga na rede e isso pode gerar diversos fatores. Algumas das ocorrências que podem surgir devido ao gato são sobrecarga da rede elétrica, o que pode causar oscilações e falta de energia, curtos circuitos, cabos energizados, partidos e até mesmo incêndios de grandes proporções. Em 2023, a Equatorial Pará realizou 7.022 ações de fiscalização contra ligações irregulares de energia em Altamira, no sudoeste do Pará. Desse total, foram contabilizados 3.172 casos de consumo irregular de energia. O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena que pode variar de 1 a 4 anos de prisão. Clientes que identificarem irregularidades podem realizar a denúncia por meio dos canais de atendimento da Equatorial Energia Pará, como a Central de Atendimento, pelo 0800-091-0196, pelo site www.equatorialenergia.com.br ou presencialmente nas agências. Como a Central de Atendimento, pelo site www.equatorialenergia.com.br ou presencialmente nas agências.